Oi, pessoal! Tô passando aqui pra dividir com vocês um pouco da minha experiência com a linha Nioxin da Vela. Em 2021, eu fui diagnosticada com leucemia. Passei por um tratamento longo, com muitas quimioterapias, onde eu vim perder todo o meu cabelo. A última vez que eu passei a máquina no meu cabelo foi em fevereiro de 2022, deste ano, e então comecei a fazer o tratamento com a linha Nioxin, que começou a crescer o primeiro centímetro de fio. Então, comecei a fazer o tratamento pra cuidar do meu couro cabeludo e assim o meu cabelo novo viria mais saudável. Um couro cabeludo saudável é igual a um fio saudável. Então, comecei a usar o shampoo e o condicionador da Nioxin nas lavagens diárias. Ele revitaliza, ele hidrata e ele desobstrui o couro cabeludo. É uma linha ótima tanto pra queda de cabelo, afinamento, quanto pra controlar a oleosidade do cabelo. Eu sempre tive cabelo muito oleoso e nunca mais senti oleosidade nenhuma desde que eu comecei a usar o Nioxin. Então, em fevereiro eu comecei esse tratamento com o shampoo, o condicionador e este leave-in, que ele ajuda a ativar a circulação do couro cabeludo. Ele tem um biquinho assim e a gente passa diretamente no couro cabeludo e massageia. Eu fiquei muito contente com o resultado porque o meu cabelo veio mais forte, muito mais denso e muito cabelo. Olha, dá uma olhada na quantidade de cabelo que eu tenho. E toda vez que eu passo a minha mão ainda sinto cabelos novos nascendo. Então, assim, ele super cumpriu o seu papel, que é de trazer mais cabelos, trazer um cabelo mais denso e mais forte. Fiquei muito satisfeita. Depois vou fazer um vídeo pra vocês falando do cero noturno da Nioxin, que também tô usando e tô apaixonada. Um beijo!